Eu penso que é uma pauta que nós vamos ter muita resistência, porque é uma pauta que nós não temos governabilidade sobre ela, é o governo que coloca e ao mesmo tempo da resistência também pautar e também falar das nossas propostas e das nossas alternativas. Será uma pauta difícil, porque o governo Temer deseja aplicar toda uma agenda regressiva que adotou, que passa, por exemplo, pela retirada de direitos na área da previdência social, na área trabalhista, na área da saúde, da educação, da assistência social. Eles querem, além disso, acabar com os legados que nós deixamos com nossos governos e os avanços de conquista nas leis trabalhistas, nas leis sociais. Entre as bombas que estão aí, eu acho que a mais dura, que é a mais mortal, é a reforma da previdência. Então é uma reforma que vai mobilizar o país inteiro, porque da forma que está, ninguém se aposenta mais nesse país. Lembrar também aqui que nós vamos continuar com foco forte na luta em defesa da educação do povo brasileiro, para que possamos barrar os ataques violentos que estão sendo desferidos contra a educação da nossa juventude, como a recente aprovação da reforma autoritária do ensino médio. E nós temos, não somente por convicção política e ideológica, mas por obrigação de darmos um enfrentamento a essa pauta. Com certeza, a luta é o que não faltará neste ano de 2017. Eu acho que aquelas três frases que o movimento social tem, resumem bem o que nós devemos fazer em 2017. É fora Temer, eleições já e nenhum direito a menos. É fora Temer, eleições já e nenhum direito a menos.